Epa Julieta não para e hoje o destino é a Rua dos Finas de Escapa, onde vamos acompanhar mais uma edição do Moda Leste 2023-2024. E você aí em casa é o meu convidado a acompanhar todos os momentos que vão marcar este magno evento. Bora? Moda Leste é uma festa. A noite está a começar, está a ser uma noite agradável, moda. Nós todos já esperávamos que cada um viesse aqui da sua forma, conforme se sentisse melhor e vamos aproveitar a noite. É um espaço que cada um pode ficar bem. Claramente, o espaço é confortável, o ambiente é agradável, então é um ambiente top. Ainda não comecei devidamente, mas tu achas muito bom, muito fixo. Desde pouco que já vi, o que é que espera? Que tenha mais entretenimento. Está começando a achar interessante. O resto vamos falar no final. É a primeira vez que curte um evento como este? Primeira vez não. Sempre estou indo curtir, onde estava na festa do Derrida do King e hoje estou aqui. Primeira vez não. Primeira vez não. Eu sou a primeira banda, nunca deixo de ser, até porque eu sou nada de cá, sou o rimo, é a minha terra, me vou nascer e crescer. Então, o que é que espera ainda ver deste efeito? Espero ver muita coisa boa, gente boa. Me say, say, oh yeah! Beautiful people, come down now, ride! Me see the sunrise, I wanna get down, down, down. The tide is rising high, all the way, no rain drop in the sky, no rain drop in the sky. Phenomenal, está bem organizado, tudo ao promenor. Então, parabéns, parabéns à organização toda. E vamos esperar aguardar mais um Moda Leste, tá? Be one generation, join the love foundation. We make it all the way, to a brighter day now. Kill the desperation, every human nation. And all around the world, I feel it. After the love, shine down on me. I see the beautiful sunlight, rising up on the way. Watch me stand out, after the love, shine down on me. O que eu estou achando deste evento é uma coisa excelente. O que nunca tivemos aqui na cidade é a primeira vez. Uma festa da rua e está maravilhosa. O que é que está a ser deste grande fim? Olha, é a primeira vez que cá venho. Está a ser agradável até o momento. Ambiente agradável, salutável. E até dá para curtir. Não se você está a sentir. Mas a minha família pergunta como é que você anda a pé. Eu não consigo ficar um minuto sem ouvir a tua voz. Esse passagems eu me achar. Eu já te juro que vou à tua trás. À tua trás para... Lev-me assim, assim. Lev-me, love-me, lê-me, lê-me, lê-me lê-me, lê-me lê-me lê-me, lê-me lê-me. Amém. Estou muito feliz por ser convidado nesse grande palco e já agradecer ao Aluna da Sul, Saurimo. Muito obrigado pelo convite. É aqui onde eu pude perceber que o Pippo recebeu bem as minhas músicas e estamos aqui. Por acaso eu acho muito maravilhoso porque é a primeira vez que eu vejo ele e eu adoro muito ele. Então foi maravilhoso. Ele é super, super bom. Música 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 Bem pessoal, é desta forma que nós nos despedimos do Moda Leste 2023-2024. A quinta edição termina assim. E em grande com a atuação de muitos músicos que passaram por este palco. Eu sou Francisco Lourenço. Me despeço desta forma. Tchau, tchau. E até a próxima. Música 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 Música